Querido e amado Deus, chegamos em Tua presença nesse momento e colocamos a nossa vida à disposição do Senhor. Ah, Pai, é tão difícil Te servir num mundo tão cruel, num mundo tão estranho, mas nós pedimos a proteção do Senhor, pedimos o Teu agir, o Teu trabalhar, pedimos o Teu mover, Pai, age em nós, faz um milagre, Senhor. Entra nos nossos corações, limpa o nosso ser, muda a nossa história. Nós confiamos tudo o que somos nas Tuas mãos. Apresento cada pessoa que ora comigo, Pai. Responde as orações dessa pessoa. Livra ela do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.